Minhas amigas, meus amigos, Natal é tempo de viver a dimensão do encontro, do perdão, da partilha, em nossos lares, no seio das nossas famílias, bem como nos nossos locais de trabalho, nas nossas comunidades. É o momento de agradecer, agradecer pela vida, vida plena, vida em abundância. É muito importante que o Natal tenha um sentido de renascimento, que cada um de nós carregue em seu coração a fraternidade, assim como Jesus Cristo nos ensinou. Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, entre os humildes, nos mostrando que ser cristão exige empatia, amor ao próximo, caridade, solidariedade. Os acontecimentos recentes exigem que tenhamos uma fé ainda maior. E esse, justamente, é o momento de nos lembrarmos que o bem sempre vence o mal, que a vida sempre vence. Para isso, existem a esperança e a alegria que o Natal nos traz. Feliz Natal e que o próximo ano seja de paz, seja de vitórias, e que Jesus Cristo esteja nas famílias de todos vocês. Feliz Natal e que Jesus Cristo esteja nas famílias de todos vocês.